Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jexpor. O meu nome é António Gil Machado. Como vai ser 2024? Entrevista com o Ricardo Guimarães. No início deste ano, entrevistamos os protagonistas do setor imobiliário para nos ajudar a antecipar o que podemos esperar do presente ano. Estamos com o Ricardo Guimarães, Diretor da Confidencial Imobiliária. Qual a valorização esperada para o total do ano de 2023 e quais as perspectivas de valorização do mercado em 2024? Obrigado pelo convite. É um prazer participar no podcast da Vida Imobiliária e tentar um pouco partilhar algumas das perspectivas para o ano. O ano de 2023 foi o ano que acabou por correr retamente bem para o mercado no sentido de ter havido uma certa estabilidade do ponto de vista da trajetória de valorização e também de ter havido uma capacidade de resiliência do ponto de vista da evolução do número de transações. O mercado caiu bastante no final de 2022, início de 2023, no número de vendas, mas depois temos dado nota disso desde março, abril de 2023, de facto, em número, o mercado manteve-se bastante estável. Para 2024, eu acho que o mercado vai realmente beneficiar daquilo que é, nesta altura, uma trajetória cada vez mais consolidada de redução da taxa Euribor. Nesta altura está na casa dos 3,5%, 3,5% e 3,6%, o que significa já uma forte redução face aos picos que se verificaram recentemente e a expectativa, de facto, é de uma consolidação dessa redução e sendo legítimo esperar que a Euribor possa rondar os 3% no segundo semestre de 2024. Portanto, isso significa que há uma alteração, uma inversão da trajetória de degradação das condições de acesso à habitação em resultado do aumento de Euribor, que é uma boa notícia. E isso também pode permitir que muita promoção imobiliária que está latente na expectativa de que haja melhores condições de procura possa vir para o mercado. O nosso problema estrutural persiste a falta de oferta. O mercado, recentemente, de tal maneira, refugiu-se nos segmentos mais resilientes, de maior valor e persiste daquilo que é a carência da habitação acessível. Para a habitação acessível também vai contribuir aquilo que sejam os resultados, talvez, das eleições com uma perspectiva de estabilidade e uma perspectiva de uma capacidade de lançamento de medidas que resolvam os obstáculos à promoção imobiliária acessível ao nível dos cursos de construção, ao nível dos solos, ao nível da carga fiscal. Portanto, enfim, é um ano cheio de desafios, mas parece-me que também será um ano com muitas oportunidades, seja do lado da oferta, seja do lado das condições de procura. Arriscas uma valorização de mercado? Enfim, isso é difícil de arriscar, até porque, na prática, o motor da valorização em 23 foram os mercados mais baratos, que partiram de bases muito baixas e tiveram fortíssimas valorizações. É verdade que o grande driver é o custo de construção, parece-me que se manterá estável, mas em valores elevados, e eu acho que é difícil que o mercado, pelo menos, não faça uma valorização acima de 5%, mas é uma valorização sempre heterogénea, é normal que nos mercados mais caros, enfim, sejam mercados que se mantenham mais contidos, e os mercados mais baratos, ainda assim, sejam aqueles onde haja uma forte oportunidade de valorização. Muito obrigado, foi o primeiro podcast do ano, sempre com o PoensXport. Continuem connosco.